Quem é o doutor Pietro, para a senhora? É o médico que ele acabou com o meu sonho, né? O senhor tem consciência das acusações que pesam contra o senhor? Este anúncio é um grande, um centro de cirúrgica. Onde Natasha Lopes fez um procedimento de implante de silicone. Que acabaria com sua morte. Dias depois. Doutor Pietro Petri, olhando nos meus olhos. Sim, Gabriel. O senhor se sente responsável pela morte, Natasha? Tchau, tchau. Obrigado.